O pacote Vant está à sua disposição. Estamos na liderança. Pedido recebido. O pacote Vant está à sua disposição. Outro e aliado nos campos. Pant E-R aliado ativo. Su�� aqui ativo. Pant inimigo. Você se torna a metade. Vamos lá vencer! Inimigos armados, triangulando posições. Fogo dera! Fogo dera! Fogo dera! Fogo dera! Fogo dera! De另外 a Fijang. Fogo dera! Fogo dera! Fogo dera! Tchau, tchau. 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 Tchau.